Cartel 101, recordes home Nordeste minha casa, te amo minha quebrada Aqui não tem caô, tamo junto na batalha Sempre na correria, atento, esperto e ligeiro Faço rap porque gosto, não faço por dinheiro É rap de favela, meus versos vem do gueto Te mostra violência, descaso com o preto Que sofre nas ruas, ralando por dinheiro Vale também lembrar que favela é só guerreiro Nordeste valeu, eu sou 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 Direto do Nordeste, vem esse som bem louco Quem invade suas caixas, te derruba que nem soco Bianca, esse é meu vulgo, batendo de frente com qualquer um É rap de bandido, cartel 101 Aqui só gente boa, os mano, as mina Um salve pros pivete do babá de Amaralina Quem dera na favela tudo fosse um mar de rodas Tô cansado dessa guerra, do tráfico de drogas Avisa pros gambé, não invade de cabuz Aqui tem gente honrada, chapa da Santa Cruz Tamo junto, a firma é forte, só ele me conduz Não fecho com errado, só fecho com Jesus Nordeste, favela e o sul Aqui o barato é louco, não marca a bobeira, não desacredita Eu tô de boa, mas não à toa, tu pisou na bola, pagou com a vida Meti a mão mala, pagou de bandido, passou a batida e não despercebido Mas deixa rolar, a rua é o teste, a cobrança vem, neguinho não esquece Que é isso? Mas deixa rolar, a rua é o teste, a cobrança vem, neguinho não esquece Que é isso? E aí E sim, aqui Eu senti um homem Deixando um salve pra Rafa do Nordeste de Amaralina Santa Cruz Vale das Pedrinhas Arial Jogueirão Chapada Favela só quem é E aí Marcão, salve poeira O bagulho é desse jeito, parceiro Tamo junto e misturado Vem comigo assim ó, 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 é assim ó Ou tô de volta na quebrada Se liga que eu vou dizer Ou se tá em nosso comando O bicho pega pra você Essa porra é toda nossa Pensei a dar a função O ódio tá declarado Contra todos os alemão E se bater de frente Pode pra que não dá outra Nós somos a função Nós fechar É nessa porra Corre soma no rolado De AK E DJ Três metralhadoras E do cirrou Pode crer que a gente tem Se liga no papo E escuta com carinho Se não conhece O porquerão Tu chega No sapatinho Que esse fode é benético E não deixa pra depois A real está na pista E já convocou mais dois Ô salve valida pedrinha Tá ligado meu parceiro Salve Santa Cruz No estilo maloqueiro Eu sou porra do Serra Verde Pode pra que não dá outra Todas quebradas do Nordeste É estilo Colômbia Cê tá ligado É nóis É nóis O 5-7 tá maloca Pode pra falar que é nóis É nóis É nóis É nóis O 5-7 tá maloca Pode pra falar que é nóis Ô mas aqui não tem chuxa Porra aqui não tem faustão E esse fode é da maloca Tipo a peganistão Eu vou te dar logo um papo Eu não gosto de artista O fode tá maloca É um 5-7 terrorista Ô se liga na nossa letra Feche muita atenção Hoje arrombamos vários bancos Até cronoma com os cartão Eu vou te dar nenhum papo reto Eu não gosto de boy Ou se acha que é isso mesmo Pode pra falar que é nóis É nóis Que som é esse? Que me deixa bolado Bolado Se liga no meu papo Neguinho Presta atenção Esse som é um funk Ventila Feganistão Eu sou o verdadeiro que fecha com a família Sempre na altura, calma e na disciplina O outro já tá ligado, só não fica assustado O pico do gangue passa, todo mundo sai de baixo Fechamos o bom nordeste, de Amaralina A onze e o caixa e o bari das pés Que hoje estamos juntos misturados Na maior satisfação, o globo areal E vazão e buggerão, que som, que som, que som é esse? Que me deixa bolado, 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 bolado É o punk É o punk Que som é esse? Que me deixa bolado, 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 bolado É o punk É o punk Foi só ter ligado o meu papo, negrinho, preste atenção Esse som é o punk, no estilo afeganistão É só o verdadeiro que fecha com a família Sempre na altura, calma e na disciplina Tudo já tá ligado, só não fica assustado Porque quando o gangue passa, todo mundo sai de baixo Foi nós fechamos o nordeste, de Amaralina A onze e o caixa e o bari das pés E oitamos juntos misturados Na maior satisfação, o globo areal E vazão e buggerão Que som é esse? Que me deixa bolado, bolado, bolado Que me deixa bolado, bolado, bolado É o punk É nóis, viado Quem pode acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Enquanto isso, nós trafica à vontade Tá tudo vigiado, o paizão está sorrindo Quer pegar o bonde, porra, cai pra dentro do labirinto Sabe por quê? O bonde tá preparado, o bonde tá pesadão Pronto pra partir pra guerra, no estilo afeganistão É por isso que eu te falo, que nossa vida é louca Cê por cento buqueirão, cê por cento vida louca Os bico tá destravado, você sabe como é Colete a provar de bala Ponto trinta no tripé, alemão não tenta não Que tu vai ficar fodido, o bonde do metbala Tá ligado? Quer se rir? Já vai mais fácil ficar aqui dentro da favela Presente pra tua família, é um pacote de vela Quem pode acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Enquanto isso, nós trafica à vontade Tá tudo vigiado, o sistema tá sorrindo Quem pega o bonde, cai pra dentro do labirinto Tá tudo vigiado, o sistema tá sorrindo Quem pega o bonde, cai pra dentro do labirinto Caralho, é buqueirão, porra Sabe por quê? O bonde tá preparado, o bonde tá pesadão Ponto pra partir pra guerra, no estilo afeganistão É por isso que eu te falo, que nossa vida é louca Cê por cento buqueirão, cê por cento vida louca Os bicu tá destravado, cê sabe como é Colete a prova de bala Ponto 30 no tripé Jamais vai pacificar aqui dentro da favela Presente pra tua família, é um pacote de vela Quem pode acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Enquanto isso, o nóis trafica à vontade Tá tudo vigiado, o sistema tá sorrindo Quem pega o bonde, fila da puta, cai pra dentro Sabe por quê? Olha, se liga na parada, eu empreste muita atenção Tem meu mano bolado, Neto, meu mano macão É nóis, sagate O bagulho é assim mesmo A gente vai continuar aqui Trampo de risco Pra o que der e vier É nóis, parceiro O bagulho é pesadão É buqueirão É nóis